Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e entra com a liminária ali, a liminária ali. E outra coisa, o Flamengo está me parecendo o que é, o Barcelona? Vocês estão achando que vocês são a última bolacha? Vocês estão achando que vocês são o quê? O Flamengo é o time do povo, sempre foi. O Edilson jogou no Flamengo, ele sabe a força que tem o Flamengo. Eu, infelizmente, não joguei, quase joguei com o Jorge Elal. O Flamengo não pode deixar de ser o time do povo. O Corinthians, se não ficar esperto, o Santos, se não ficar esperto, vai brigar pra não cair. Vai brigar pra não cair. Vai brigar pra não cair, hein? Escuta o que eu estou falando para vocês. Olha o Atlético-Goianiense, olha os caras que estão chegando aí. O jogadorzada hoje, ele fica dois bens sem receber, mas ganha um milhão por mês. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí mesmo. A verdade é essa. Aí você pega o Matheus Vital, que é um patinho. Eu sou mini craquinho, né? Tu sou um patinho, velho. Faz dois anos que você está no Corinthians, você não joga nada. Aí é mentira. Aí se eu não tiver o Fagner, se eu não tiver o Castro, se eu não tiver o Gil. Pô, pera aí, o Jô. O Jô está fora de forma até agora. Números mostram que é o pior time e dentro de campo quem assiste, todo mundo que joga contra o Corinthians, joga melhor que o Corinthians. E eu que sou o Corinthians até a morte, ó. Fazer um jogo do Corinthians na rádio Craque Neto, na rádio Bandeirantes, falava uma coisa pra você. Dá raiva! Dá raiva de ver o Cê jogar. Não o Fagner, não o Cássio, não o Gil. Mas a maioria dá raiva. Dá vontade de entrar. Sabe fazer o quê? O que o Zete fazia comigo lá na divisão de base. Pastinha! Coloca a matéria. Aí o Zete pegou e pum! Só sobe lá. Por favor, calma. Bota a bola pra ele chutar aí. Chuta do jeito que o cara chutou. Chuta. Eu sou o goleiro. Pronto, encaixei a bola. Pra que que eu tenho que ir? Fica aí de novo, bota lá. Não, não. Pega a segunda bola. Só um minuto. Aí pra que que eu tenho que meter a bola pra lá? O que que eu tenho que fazer? Encaixar a bola. Vai. Pera aí, vai mais pra lá. Vai mais pra lá o C. Aí, ó, aqui, ó. Vai cair aí. Vai, só, chuta. Pronto, encaixei a bola. Por que que eu tenho que tirar a bola de ação? Ou não é, Veloso? É porque vem uma atrás da outra. Porque não dá tempo de pegar. Mas só uma bola que vem? É, foi ser. Pô, que jogo, que time de futebol, que jogo que vocês viram, que tem uma caixa dentro do campo. E aí o cara fica... E o atacante fica em cima. Fala pra mim! Fiz o exame na Prime Live, né, diagnóstico, e deu que eu tô com Covid-19. E aí tem que ficar de quarentena, são 14 dias, né? Só que aqui no quarto, ó, meus companheiros vão ser os livros, né, e o futebol, né? Então, obrigado ao pessoal que fez o exame, né, e obrigado pelas mensagens e vai dar tudo certo, tá bom? Um abração pra vocês tudo aí. Tchau, tchau.